De volta aqui as fotos do meu casamento, edição de prática. Vou fazer um ajuste para todas as imagens, que é o que eu costumo fazer. A câmera usada foi um manicom, certo? A lei tem um 18-55, não tem aqui na lista. Aí agora eu vou ajustar a nitidez, certo? Vou aumentar aqui. Aqui, ó, você com o dedinho no alto, você já tem uma ideia do que ele vai fazendo, né? Mais alto aqui. Não aumenta muito a intensidade, não. Aumenta mais o raio. Com a máscara, certo? Vou reduzir um pouco o ruído. Nas minhas fotos eu sempre faço isso. Bom, vamos ver o antes e o depois. Não dá para ver e perceber muita coisa, certo? Agora talvez dê para ver. Dê para ver, melhor. É bem sutil. Eu vou remover os brancos, total. Vou aumentar os pretos. Um pouquinho de contraste, certo? Um pouquinho de luz. Essa é a minha receita, né? A minha receita. E o meu ingrediente secreto é aqui em desembaçar. E, ó. Não vou colocar muito, porque se faltar muito vai ficar muito pesado. Muito contrastado. Não precisamos desse projeto, né? Mas já tem a diferença, olha. Já dá um pá, né? Imagina se eu fizer isso com todas as fotos, que não vai ficar bonito. Vamos lá, né? Ctrl A. Clico em sincronizar. E todas as fotos vão receber esse mesmo, esses mesmos, como eu posso chamar? Esses mesmos ingredientes. Não tão secretos que você encontra por aí, né? Em tutoriais. Isso aí é padrão, certo? Voltando para o nosso problema da foto que ficou torta, que eu ainda não encontrei nenhuma ideia do que fazer. Eu pensei nisso. Vou aqui, ó. Vou remover um pouco aqui. Desse parado. Desbesteira. Não sei. Vou remover um pouco aqui. Eu tenho uma ferramenta aqui, olha. Pincel de ajustes. Que ele tem uma opção de nitidez. Certo? Eu vou tentar aqui ver se encontro alvo. Aqui, ele tá removendo, tá? Vou ver se encontro, tá? Uma forma de a gente tornar esse elemento. Esse é o objeto principal, que é esse topo da frente. Torna ele mais interessante. A foto como um todo, digo. E aí, eu já conseguiu aqui, ó. Hum, interessante. Mas a foto ainda fica... Fraca. Mas a foto ainda fica precisando de mais. Aqui já tá melhorando. Menos mal. É o que dá. É o que tem pra hoje. Vamos botar um pouco mais de contraste. Aumentar os pretos. Botar um pouco de contraste aqui em cima, ó. Usando o pincel de ajuste. Não é uma opção de nitidez. Tem que ir lá na exposição. Na exposição normal. E aumento o contraste. Certo? Um pouco de preto. Já deu um visual legal. Mas eu vou remover. E vou fazer isso aqui com mais capricho. Vou fazer... Vou clicar na barra de espaço. Vai aparecer a lupa. E eu vou dar um clique no mouse pra ele ampliar. E com o pincel de ajuste. Nas configurações que eu botei aí ao lado, ó. Aumentei um pouco o contraste. A nitidez normal. Aqui, ó. Isso. Aumentar um pouco o contraste. Preto, certo? E a gente vai deixar isso aqui mais interessante. Mais velhinho. Gente, esse barulhinho, vocês não têm ideia do que é. Vocês podem até tentar aí decifrar. Mas eu vou falar pra vocês. Esse é meu gato. Ele fica aí me vindo. É. Ele tem uma porta aqui, sabe? No estúdio. Uma porta... Uma porta sanfona. E ele fica entrando e saindo. Gato é uma onda. Gato, eu adoro. Adoro gato, eu adoro gato. Gente, esses detalhezinhos aqui. Abaixo do nome. Isso é porque anteriormente eu tinha feito uma tentativa no dia. Escrito outra coisa. E não ficou muito legal. E também não deu pra apagar 100%. Mas de longe não vai dar pra ver, né? Vamos ver como tá ficando. Olha. Tá lindo, né? Não é porque é o que fiz, não. Mas, poxa, é muito orgulho de mim. Digo, dá decoração, viu, galera? As fotos não fui eu que fiz, não. Eu recebi recentemente esse material. E ele não vem com edição. É um fotógrafo muito bacana. Que... Que tava disponível. Que tem um ótimo preço. E a gente fez uma troca, né? Eu faço serviço pra ela e ela... E ela fazia, quebrava esse meu lugar. É muito complicado você, fotógrafo, achar outro fotógrafo. Pintadinho aqui, ó. Nossa, vamos ver antes, depois. Gente, vê a diferença. Eu comprava essa. Eu não comprava essa outra. E olha que aqui não mostrou o antes e o depois do começo lá. Coisa, né? Pois é. Tá bom. Tá bom. Vamos salvar. Vamos escolher aqui uma pasta. Lembrando, gente, que na hora de salvar... Vamos escolher aqui uma pasta. 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 Obrigado.